Que é aprender a fazer marmita vegana pra semana inteira, 100% vegetal, baratinha, gostosa, então fica aí que esse vídeo é pra você. Muito prazer, eu sou o Matheus, mais conhecido como Veg Rocha, e essa é a Paola Rocha, ela tá aprendendo a cozinhar, então ela vai ficar sentadinha aqui assistindo, beleza? Vamos lá, como fonte de proteína da minha semana eu vou usar o feijão fradinho, a lentilha e a proteína texturizada de soja, que é a famosa carne de soja. Como fonte de cereais, carboidratos, eu vou usar quinoa, que é um cereal bem bacana, arroz branco, batata e cenoura. E como fonte mais de nutrientes, eu vou usar couve, que está assim porque estava congelada, porque eu mesmo planto minha couve, e giló, e aí eu vou fazer uma salada de tomate, abacate, essas coisas, mas nas marmitas a gente vai usar isso aqui. Já vamos começar aqui pelo mais demorado, que é o feijão. Eu deixei de molho 24 horas, isso é muito importante, tanto pra você absorver melhor os nutrientes, como pra não pesar tanto. Então, coloca de molho aí, basicamente, só vou pôr na panela aqui, cobrir de água e colocar pra cozinhar uns 5 a 6 minutos na pressão, mais ou menos, beleza? De acordo, algo a acrescentar, então tá tranquilo. Lembrando que assim, eu vou fazer salada com esse feijão, por isso que eu vou deixar menos na pressão. Se você quiser fazer ele com caldo, aí uns 10 minutos na pressão, tá ótimo, beleza? Agora a gente vai fazer as nossas batatas. Tem 1kg de batata aqui, eu vou cortar ela, e vou colocar, não sei se vai ser no air fryer ou no forno, dependendo da quantidade que ficar. E basicamente é isso, cortar, temperar e colocar lá. Pegar o meu facão do Rumble aqui pra cortar minhas batatas. Basicamente aqui, pessoal, é cortar... Eu corto mais como rústica, então eu vou cortando ela assim, vai cortando, aí vira, corta no meio, corta de novo, corta de novo. Ó, ela vai ficando assim. Assim tá muito grande, porque essa batata é gigante. Então, desse jeito eu corto ela no meio agora, em vez de cortar na casca. E aí, vou ter um pedacinho de batata bom. Então eu vou cortar tudo assim e já já a gente tempera. Pega um pote maior pra mim lá, esse aqui ficou pequeno. Não? Vai só assistir hoje, né? Tá bom. É, tá bom. E agora, se você não tiver indo na academia e tiver com restrição calórica igual eu, você joga óleo aqui até ficar bem gorduroso. Eu vou jogar pouquinho, tá? Não posso jogar muito. Então, jogar mais ou menos uma colher de sopa aqui. Então, primeiro misturo ela assim, ó, pro óleo pegar nela. Sal na minha batatinha. Não precisa muito não, que depois que ela estiver pronta, é melhor. E aí você pode ser criativo, você coloca os temperos que você gosta. Eu gosto muito de páprica, ó, páprica. Bastante páprica. E eu gosto de um tempero que chama zatar, que ele deixa uma casquinha na batata. Eu acho que fica bem gostoso. Não sei se é esse, mas se não for, é esse aqui. Quer dizer, às vezes não. Agora, só mexer isso aqui. Vou ter que colocar no forno mesmo. Vai ficar muita coisa pra air fryer. E basicamente ela tá pronta já, depois de sair do forno, tá? Só colocar elas aqui mesmo. Deu certinho, ó. É bom todas ficarem em contato com o fundo, tá? Senão uma vai ficar mais crua que a outra. Ó, marca aí no relógio, seis minutos. Começou a ferver o feijão. Beleza? Agora eu vou ralar a cenoura. Do meu arroz, uma cenourazinha. Tira só as pontinhas. Eu não tiro a casca, mas se quiser descascar, pode descascar, tá? Vegan power! Bom, já ralei a cenoura. Vou cortar meu alho vegano agora. Só dar uma paulada nele assim, ó. Que a casca solta tudo, tá? Bem facinho, ó. De descascar. Ih, não deu certo. Se você deixar o alho bem fritinho assim... Nossa, mas o arroz fica muito bom, cara. Ó, esse é o ponto do alho ideal, tá vendo? Sem queimar. Alho douradinho. Agora vou jogar aqui meu arroz, minha quinoa e a minha cenoura. O certo é deixar a água quente, que é mais rápido, mas eu esqueci. Então estou colocando água da torneira gelada mesmo, tá? Ó, dois dedos acima e agora eu vou tampar e deixar esse arroz aqui. Agora vamos fazer a nossa querida lentilha, que eu amo demais, cara. O pessoal me chama até de lentilha às vezes. Ó, seguinte. A lentilha de final de ano, que as pessoas normalmente conhecem, é horrível. Eu mesmo não gosto. O melhor jeito e fácil de você fazer a lentilha pra semana é, basicamente, deixa ela de molho de seis a oito horas. E aí não reparem no meu fogãozinho, hein? Aí agora é o seguinte. Eu congelo cebola também, pra adiantar. Panelona, que eu tenho bastante lentilha. Forra um pouquinho de óleo, né? Como eu tô fazendo muita, então eu tenho que pôr um pouquinho mais. Pega uma faquinha pequena e aí você, ó, vai tirando a cebola congelada e ela vai caindo e fica igual se tivesse fresca. E você não precisa ficar descascando toda hora, tá vendo? Facinho. Sal quando refoga a cebola, que ela solta mais água e eu acho que frita melhor. Né, Paulinha? Não caiu nada no chão, querida. Fica tranquila, tá bom? Refogadinha maravilhosa. Até a cebola ficar moreninha. Vamos ver o meu arroz. Ó, tá começando a ferver. Aí eu tiro a tampa e deixo meio tampado, tá? A lentilha é a leguminosa com a segunda maior fonte de proteína. Só perde pra soja. E ela não pesa tanto o estômago, não precisa de panela de pressão. Igual que a gente só vai refogar e é o suficiente pra cozinhar ela. Então, eu uso muita lentilha, assim. Eu opto por lentilha. Sempre que tem, prefiro usar ela. Dá pra fazer hambúrguer, nuggets, refogar, almôndega. Dá pra fazer um monte de coisa. Vamos pôr tudo aqui. Pronto. E agora, pessoal? Basicamente, deixar ela ir refogando pra ela ir cozinhando. Ela vai ficar sequinha, molinha. Vou colocar o sal. Temperos eu coloco no final, quando ela já estiver cozida. Tá? Senão meio que perde o sabor dos temperos. A minha eu vou tampar, que aí ajuda a cozinhar as que estão em cima também. Ou será que não? Fazer marmita não é só pra quem trabalha fora, tá? Eu trabalho home office e estou fazendo marmitas. Cozinhar todo dia dedica muito da nossa energia. De pensar o que fazer, de parar e fazer. Então, você poderia estar dedicando essa energia em outros lugares, tá? Então, pense nisso, beleza? Caralho, cuzão! Como vocês podem ver aí, a lentilha já está cozida. Ela vai começando a desmanchar. Então, é nessa hora que você sabe que cozinhou. E agora, vou temperar com páprica. Páprica, adoro páprica. Bastante páprica. Ih, acabou! Ô, louco! Eu enchi isso ontem. Mentira! Páprica, cúrcuma, bem pouquinho, porque ela deixa um sabor muito forte. E orégano. Orégano é muito bom. Orégano. Oréganozinho. Muito bem. Só mexer e minha lentilha está pronta para as nossas super marmitas. Agora a soja, pessoal. Ela tem um processo um pouco diferente. Você tem que hidratar ela no vinagre, sal, folha de louro. Espremer. E aí, você vai ter uma soja sequinha. Eu vou deixar no card o vídeo que eu explico melhor como fazer. E basicamente, vai ser o mesmo processo da lentilha. Vou fritar com cebola. Quando tiver fritinho, coloco ela, sal. Quando ela dá uma secadinha, temperos. E está pronta. Beleza? Para o refogado da soja, eu também coloquei um pouco de pimentão. E no caso dela, você não precisa tampar, tá? Porque ela meio que já está cozida. Então, é só você realmente dar uma refogadinha nela para ela pegar o sabor. Aí, pessoal, ó. Já temperei minha carne de soja com coentro, cebola e pimentão. Faz assim. Se você ver que não tem água no fundo, ó. Aí, ela já está sequinha. Já está boa. Você pode colocar outros temperos, se você quiser. Beleza? E é isso aí. Carne de soja pronta. Agora, o que falta? Falta o giló e a couve, basicamente. A batata deve ter torrado ali, que eu esqueci. Mas, falta pouquinho. Vamos lá. Vou cortar o meu giló. O giló, você pode substituir por qualquer coisa. Abobrinha, berinjela, sei lá. Brócolis, qualquer coisa, qualquer legume. Estou escolhendo o giló, que é o que tinha aqui. Mas, na semana que vem, eu vou usar berinjela. Vou usar outra coisa, beleza? O giló, basicamente, eu só tiro essa tampinha. E jogo lá para as minhas queridas amigas minhocas. Corto ele no meio, na vertical. Novamente, na casca, no meio. Tem quatro quadradinhos. E, basicamente, é assim que eu faço. Ó, joga de lozão aqui. Pegar um pouquinho de água. Não muita água, hein? Só para cobrir o fundo assim, ó. Completou o fundo. Beleza? Aí, eu viro as cascas todas para baixo. Para não... Senão, ele pode ser que fique molenga, ó. Vira tudo para baixo. Muito sal. Com energia para pegar no giló. Tem que jogar com energia, assim, ó. Aí, pega bem, entendeu? Ai, meu Deus. Vou achar que eu sou maluco, cara. Meu Deus do céu. Nossa, está com a cara boa, hein? É, você não ficou de olho no forno, querida? Não falei para você ficar de olho? Agora, meirinho. Nossa senhora! Nossa, está com a cara muito boa. Olha isso! Agora, vamos lá. A água do giló começou a secar. Aí, sim, eu começo a mexer ele. Agora, ele tem que cozinhar bem. Um pouquinho de óleo. Se você está começando a dieta vegetariana, vegana agora, eu não recomendo você comer giló, tá? O que eu te recomendo? Se você não gosta de vegetais, faça eles de um jeito mais gostoso. Coloca um pouquinho de farinha, às vezes dá uma empanada, faz no forno. Porque aí você vai vendo eles como algo positivo. No começo, né? A gente viveu a vida inteira vendo eles como uma sobra no prato ali. Então, é normal que você não tenha paladar para eles. Mas depois, eu estou salivando aqui vendo o giló. Isso acontece. Eu passei por isso. Acredita em mim, beleza? A pápica deixa ele bem gostoso. Então, vou pôr o restinho aqui, ó. E uma pitadinha só de cúrcuma. Mexe de novo aqui. Isso, está pronto, meu giló. Fogada rápida no alho. Nem precisa dourar muito, porque eu gosto de um saborzinho de alho. Então, não deixo nem dourar muito. Só pegar um pouquinho. Colocar minha couve. Nada bonita, mas é o que tem. Congelada. E eu congelo que dá muita couve no quintal aqui. Estou colocando 500 gramas de couve aqui, tá? Aí eu vou comer 100 gramas por dia. Colocar um pouquinho de sal. Só deixar ela dar uma murchadinha. E está pronto. O melhor jeito de comer couve para mim é esse, tá? Está quase pronta a minha couve. Finalmente, agora vamos lá montar as nossas super marmitas. Estou ansioso para ver se vai caber no potinho, que eu comprei um de 500 ml. Eu acho que não vai caber, mas vamos ver. E é isso aí, galera. Vamos agora montar as nossas marmitas. Não sei se vai caber tudo, mas vou colocando aqui uma colher por vez. Eu acho que eu vou ter que amassar um pouco a comida assim, ó. Senão ela realmente não vai caber, porque esses potinhos são pequenos, tá? Vou colocar nossa soja. Sojinha. Uma em cada. Uma colher em cada. E vou dividindo até acabar. Então, dividi o meu giló aqui agora. Pronto. Zeramos a primeira marmita. Vamos lá. Agora vai ser batata, lentil e cold. Agora, vamos colocando nossa fonte principal de carboidrato. Que vai ser a batata, inglesa. Pelo menos a lentilha tem que caber toda. Então, vamos separando. Está pronta nossas duas super marmitas cheias de proteínas. Sempre se atende a colocar uma leguminosa, que é sua fonte de proteínas, carboidratos, que é o arroz, quinoa, batata. E aí, põe um vegetal verde escuro, que é muito bom. Legumes. Combina uma vitamina C ali, tipo um limão, para absorver melhor o ferro. E é isso. Baratinho. Saiu R$3,00 cada marmita. Vai me ajudar no dia a dia, ir na academia, voltar. Não precisa cozinhar. Então, marmita é sempre bom. Ajuda. Vou trazer sempre esse tipo de conteúdo agora. Se eu te ajudei, não esquece de deixar um like aí, de se inscrever. Comenta aí, marmita monstrona, se você chegou até o final. Qualquer dúvida, pode comentar, que eu vou ler todos os comentários. Beleza? Tamo junto. Valeu!